Vamos saber quem é de uma vez por todas? Ah, meu Deus! Dami, chega de susto por hoje, por favor! Oi, Dami! Bem-vindo de novo, olha só! Quero saber o seguinte, alguma pista aí pra gente, por favor? Pelo menos uma dica. Tu é gremista? Não? Não é gremista. Tu é colorado, Dami? Também não é colorado. Agora, então, essa tu vai ter que me fazer um sinal melhorzinho aí. Torce pra algum time gaúcho. Será todos, pra todos os times gaúcho. Ih, esse Dami também em cima do muro. Tá, tu é algum jogador, então? Porque antes a gente achou ali que tu pudesse ser o David. Tu é algum jogador? Não! Gente, quem é esse Dami, hein? A galera nas ruas, será que já tá sabendo quem tu é? Ah, a gente quer saber. Vamos ver como é que foi aí com a galera nas ruas. Onde vai a sua fé? O que você faria? Eu tinha certeza! O que você faria pra ver? Se pudesse escolher? Muito bem, o Dami segue animado, dançando aqui no Globo Esporte. Eu quero saber o seguinte, ó. Vamos trocar essa trilha aí, gente? Por favor, vamos trocar essa trilha? A gente viu ali, no centro de Porto Alegre, a galera cheia de certeza, né? Sabendo quem é o Dami. Agora eu quero saber se a galera tinha razão ou não. Tinha razão ou não. Ai, meu Deus! Tchan, 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 tchan! Você não imagina o prazer de estar de volta. Beijo, Carla Dias, o Vigna Brasileira. Ai, Kelly, a galera tinha muita certeza que era eu. E era eu mesmo, viu, gente? É que é esse jeito, né? Alice de ser. Pô, a gente voltou lá na rede social, né? Uma foto perguntando quem é, né, esse Dami. E o povo já veio, é Alice, é Alice, é Alice. E era eu. Tudo isso aqui, ó, quem me encontrou no centro, lá de Porto Alegre, era eu, ali embaixo dessa roupa mesmo, viu? E me conta uma coisa, como é que foi essa experiência lá no centro? Foi incrível, Kelly. O Big Brother é um sucesso incrível. Então as pessoas enxergavam o Dami de longe. Eu quero tirar uma foto. Eu adoro, eu acompanho o Big Brother. E quando eu falei que o assunto era gauchão, seguiu a mesma batida, né? Porque todo mundo curte muito o gauchão raiz. Então é um começo de ano que tem que ter Big Brother e tem que ter gauchão, né? Pessoalmente, a galera falou muito que era tu, teve uma troca ali de gauchão, a galera tá ansiosa pelo gauchão, pelo Big Brother, por tudo? Ansiosas por tudo, mas não sabiam que era eu de jeito nenhum. Ninguém desconfiou. E engraçado que é ali que eu tava com isso aqui e as pessoas primam pra tirar foto e eu embaixo da máscara, assim, ó. Sorrindo. Muito Alice, né? Não precisava, né? E me diz uma coisa, como é que foi o calorão no centro? Cara, 40 graus, né? A gente tá vivendo essa onda de calorão. E aí, com essa roupa, a gente tem uma imagem, Kelly, que foi assim, uma hora eu parei. Olha ali, ó. Escondida. Eu não queria me revelar pras pessoas, né? Então eu passei boa parte do tempo sem revelar realmente quem eu era. E aí o jeito foi assim, ó, tomar essa aguinha escondidinha com a equipe da produção toda ali, dando aquele apoio, aquela força. Mas, acima de tudo, foi muito divertido. Foi leve, como é o Big Brother e como a gente quer que seja o gauchão raiz 2022, que todo mundo vai acompanhar com a gente na RBS TV. E vai ser, vai ser. Alice Bastos Neves é um sucesso, como Alice, como Dami, como o que quer que seja nesse planeta. Obrigada, amiga, valeu. Adoramos tudo com Dami aqui no Globo Esporte e a gente volta amanhã. Beijo grande. Amanhã. Beijo, gente. Da Alice pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.